1h34 aqui em Rio Preto, eu quero que vocês aí de casa saibam que eu adoro fazer a Hora da Verdade. Tenho muito prazer de estar aqui com vocês, prazer em andar nas ruas, o pessoal comentar dos nossos quadros, comentar das nossas aventuras desse esforçado apresentador. Um beijo pra minha esposa, tá? Ela adora que eu faço isso. Renato, mostra aqui pra ela, Renato. Ela adora, eu tava sem aliança ontem, ela tava toda enciumada, Renato, você acredita? Tava com alergia, né? Um beijo pro meu bebê, ela vai tá rindo nessa hora. Um abraço pra todos os casais, todos os maridos e esposas, todas as famílias, isso é muito importante. Por isso que nós estamos aqui no SBT, porque aqui é o canal da família brasileira. Essa é a verdade. A começar pelo tio Silvio Santos, olha que graça, ele une as famílias, ele une as famílias há décadas. Muito orgulho de estar aqui no SBT. Obrigado, viu, Barreto? Obrigado, Casa Grande, obrigado a todo mundo aí que me recebeu aqui com tanto carinho, tá bom? Bom, vocês já sabem que aqui você tem vez. Então, está aí na telinha o nosso WhatsApp do povo. O WhatsApp da verdade tá lá embaixo, é o 996-1202-26. Eu vou até pegar o meu celular aqui, ó. Veja bem, manda o seu vídeo. Daqui a pouco eu vou chamar a Dislane, minha amiga Dislane daqui a pouco, que ela já mandou o vídeo dela, tá? Então, veja bem, faz o videozinho assim, ó, mostrando o seu problema, vira o celular e faz a sua pergunta. É, você vai fazer a sua pergunta. E aqui na hora da verdade, vocês sabem da minha luta, a minha defesa pelos nossos consumidores? Então, você manda aqui e nós vamos responder. Todo dia eu vou responder alguém. Todo dia, tá? Pode mandar. E tem um detalhe, depois de respondida, a nossa entidade, a Soprocom, que tem sede aqui em Rio Preto, nós já vamos aí pro sétimo ano atendendo a população. Fica ali no bairro Dourado, tá aqui o telefone, ali na Avenida, na Rua Nova Granada, pertinho do Centro Comunitário. Dona Eunice, doutor Tales, estão todos lá pra atender vocês, é gratuito o atendimento da Soprocom. Então, aqui você não só apenas traz a sua demanda, como a nossa equipe, gentilmente, graciosamente, vai atrás e ajuda e resolve. São mais de 60 atendimentos por semana. Parabéns pra minha equipe lá. Quero mandar um abraço aqui. Recebi uma pauta de um amigo nosso, né? O Aidsson, contador, lá da Pires Assessoria, né? Meu amigo Aidsson, um grande abraço. Contador lá do meu amigo Júlio da Mare Rio. Sua pauta vai ser feita. Ele te deu uma sugestão aqui interessante. A dificuldade de abrir uma empresa em nossa cidade, em nosso país, que tem tudo a ver com o assunto base de hoje, que nós vamos tratar no segundo bloco. Eu vou conversar com o meu amigo Luciano. Vocês não vão acreditar a saga, a aventura, o desconforto, o sofrimento deste jovem Luciano. Ele comprou uma cadeira de rodas com muita dificuldade. Não tô falando aqui de que ele comprou um celular pra brincar, que ele comprou um carro pra passear. Não. Ele comprou uma cadeira de rodas importada. Vocês não vão acreditar o que a lei brasileira fez e está fazendo com esse rapaz. Vocês não vão acreditar. É o segundo bloco, vamos tratar só disso. Tá bom? Bom, ontem nós tratamos de um assunto e depois o pessoal, na hora da verdade, você sabe aqui, você tem seu espaço, o pessoal continuou perguntando. Pediu, doutor, volta no assunto. Dá mais uma explicadinha. Ontem eu tratei sobre destrato imobiliário. Então, deixa eu deixar bem claro pro pessoal, gente. Não é automático esse destrato. Então, vamos lá. A lei serve tanto pra quem comprou terreno financiado aí, parcelado na própria incorporadora, como também pra você que comprou um imóvel na planta. O que acontece? Em casos de terrenos, agora, ED Casas, o consumidor pode pedir a rescisão. Agora é um direito. E aí o juiz tem critérios pra dizer o quanto pode ficar retido. Por quê? Porque era um balaio de gato, né? O consumidor entrava em contato com a empresa pra rescindir e aí cada uma tinha uma regra. Uma era 50%, era 70%, era 30%, era 40%. Agora a lei coloca os critérios, ela estipula os critérios. Mas tem um limite. Esse limite é pra terrenos, 25%. E pra casas, 50%. Gravaram aí, gente? Limite. Limite, viu, esfomeados? Se tiver alguém aí querendo... É 50? A lei não disse que é 50. Por isso, a orientação mais importante. Faça esse destrato com a orientação do PROCON ou quem entra aqui de Rio Preto, que a nossa entidade é só PROCON. Porque nós não vamos deixar os espertalhões de plantão colocarem o máximo. Porque existe uma tabela, que é no máximo 25% pra terreno e no máximo 50% pra imóvel. E aquela regra dos sete dias, se você fez essa aquisição longe do empreendimento, você não viu empreendimento? Foi feito por telefone ou por catálogo. A regra dos sete dias pra desistir sem nenhuma penalidade, continua valendo. Pra finalizar, esse destrato você tem que fazer uma notificação por AR, uma cartinha, tá certo? Então, fiz questão de voltar nesse assunto, porque aqui na hora da verdade nós falamos uma língua que você aí, o povo, entende. Esse é o nosso objetivo. Aqui você liga, ouve, entende e sai falando ainda e pede pro pessoal ligar na programação do SBT. O SBT é a programação que o povo entende, tá certo? A nossa programação regional é a maior de toda a região. Desde as 10 horas da manhã, viu? Desde as 10 horas da manhã. Bom, agora eu quero ouvir, vou pedir o VTzinho, vou falar com ela por telefone, com a minha amiga Deslane, tá? Deslane, você tá na linha, minha amiga? Sim. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Andorneva. Que lugar que você mora, Deslane? Você mora aonde aqui em Rio Preto? Alô, Deslane? Engenheiro Chimite. Engenheiro Chimite, um grande abraço pra Engenheiro Chimite. Deslane, conta dessa geladeira que ela tá muito bonita por fora. O pessoal tá vendo aí de casa. Mas parece que você comprou ela e desde quando você comprou, só problema, Deslane? Sim, Andorneva. Eu comprei essa televisão no dia 28 de 8 de 2018. Certo. Quanto tempo depois da... No dia 29, eu vi que ela tava amassada na lateral. Certo. Fui até a esposa, comuniquei o gerente. O gerente falou que ia resolver meu problema. Certo. As laterais dela esquenta a 70 graus. Meu Deus. Inclusive, veio até um técnico, ele ficou 3 minutos aqui, ela esquentou 57,9 a temperatura. Quer dizer, tá comprovado. Ela faz um ruído muito grande. Certo. Isso vem acontecendo já há 8 meses. Eu vou na loja, um empurra pro outro, um empurra pro outro e nada, ninguém me resolve. Eu já tô cansada, eu tô desgastada, ando muito nervosa, a pressão subindo. Perfeito. Eu recebi uma ligação, eu creio que é da matriz da loja, quinta-feira. Certo. A mesa me relatou que era pra mim ir até a loja, que era ou ia trocar o produto pra mim, ou ia me reembolsar meu dinheiro, que eu pedi com juros e com a pressão monetária. Perfeito. Com o direito que eu tenho. Perfeito. Ela falou que tudo bem. E vai, fizeram isso? Eu fui até a loja, negativo, eu fui até a loja, conversei com o gerente, inclusive, quando eu comprei a geladeira, me falaram que eu tinha aquela garantia estendida. E é mentira, o gerente não me deu a garantia estendida. Bom, Gislaine, continua aí, eu vou te desligar da linha. Ai, eu conversei com... Já estou te agradecendo aqui, nosso tempo está curto, mas continua com a TV ligada aí, tá? Já quero te agradecer, porque você trouxe um caso importante pra nós. Grande abraço aí pro Engenheiro Schmidt. Gislaine, fica aí, ouve aí você e vocês aí de casa, presta atenção agora no que eu vou dizer. Inclusive, o caso é muito parecido com um amigo meu, Alex, que me mandou um caso domingo, que eu fui comprar pão, ele me contando um caso no celular. Joga a bola preta aqui, Sibério, fazendo um favor. Olha, eu estou dando uma bola preta, eu sei o nome dessa loja, é um magazine, muito importante. Eu estou dando bola preta, não estou falando o nome do magazine, estou pedindo pra minha equipe da Soprocon, Dona Eunice, já liga agora lá, já liga agora lá nesse magazine, tá? Eles geralmente têm resolvido, parece que mudaram a postura. Então eu quero dar uma bola preta aqui pra essa loja, ó, bola preta, bem preta mesmo. Por quê? Você de casa aí preste atenção. Primeiro, quando você fala de geladeira, o artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, ele é claríssimo, bem de natureza essencial. Então, Dona Deslã, veja bem, Deslã, o seu bem, é considerado esse bem, um bem essencial. Então não tem conversa. Se você comprou um celular, não é essencial. Comprou uma geladeira, comprou um fogão, é essencial. Deu defeito, não tem que mandar pra garantia, não tem que dar a chance para que a empresa resolva o problema. Então vamos gravar isso, todo mundo aí em casa. É bem essencial. E vou falar mais, se o celular seu for pra trabalho, você usa pra trabalhar, depende dele pra receber pedidos, depende dele pra atender o seu cliente, é bem essencial também. Vamos começar a pegar o Código de Defesa do Consumidor? Desculpa a forma até grosseira de falar, mas vamos começar a esfregar na cara desse pessoal. Artigo 18, parágrafo 1º, vamos esfregar na cara desse pessoal. Renato, mostra aqui, ó, vê se eles conseguem entender, parar de enganar o consumidor. Depois eu apareço na porta da loja, eu coloco lá bem grande, dizendo que não respeita o consumidor, aí eles não conseguem mais vender, porque estão queimados, aí vem reclamar. Aí vem reclamar, vem querer falar que vai processar, você entendeu? Então, gente, ter bem essencial. Se não for bem essencial, infelizmente, essa lei nossa desatualizada, que é quando eles mexem na lei aqui, é só pra ferrar o consumidor. A lei de 1990 dá a chance deles primeiro tentarem o conserto. Tentou uma vez, voltou, deu defeito de novo, aí o consumidor escolhe ou o dinheiro de volta ou um bem novo, é o consumidor que escolhe. Vamos pro nosso intervalo e minha equipe da sua Procon liga agora, que eu quero essa geladeira nova na casa da dona Deslane. E eu vou lá na loja buscar, tá? Eu quero entregar essa geladeira lá em Chimit. Vamos pro intervalo. Uma e quarenta e oito, já tô mais calmo, tomei minha água, entendeu? Então tá mais sossegado, mas vou ficar mais tranquilo ainda quando eu ver essa geladeira na casa da dona Deslane. Tá? Eu já mandei o WhatsApp pra minha equipe aqui, ó. Já mandei, já orientei. Quero todo mundo lá na porta da loja. Se der tempo, eu mesmo vou lá hoje à tarde. É pertinho de onde eu vou estar agora à tarde. Bom, por enquanto eu vou sem câmera lá. Agora vamos falar? Agora sim! Vamos falar de quem respeita o consumidor. Anunciar aqui é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor. Roda o VT da Doctors Colchões, a loja de fábrica. Roda lá. Oi, meus amigos! Eu estou aqui no Centrão de Rio Preto pra conhecer a loja nova da fábrica Doctors Colchões. E tô com a minha amiga, o Eleni Marcia. Vem com a gente conhecer a nossa super oferta. Vamos lá, gente! Vamos conferir! Sensação! Não é nome de chocolate, não, gente. É o nome dessa belezura de colchão. Conta pra nós, Eleni Marcia. Exatamente, doutor Jean. Esse conjunto, box mais colchão, colchão separado, não é conjugado. Colchão de mola, tecido super macio, 12 vezes de 98 no seu cartão de crédito. Só isso? Só isso, doutor Jean. E tem mais oferta, gente. Olha aqui, amore! Não, gente, amore é o nome dessa outra belezura aqui. Conta pra gente, mãe. Esse é um colchão de molas em sacada, a melhor mola do mercado. Box mais colchão separado, 12 vezes de 109 no cartão de crédito. E só 12 vezes parcelado? E essas ofertas só pra essa loja aqui? Não, em todas as lojas da Doctors Colchões. Tá aí na telinha embaixo, gente. É isso aí, obrigado, Doctors Colchões. Agora vocês vão assistir um VT, a história do Luciano. É quase que inacreditável, é um grande e péssimo exemplo de como o cidadão que paga seus impostos é tratado em nosso país, como a máquina pública é ineficiente. Rodo VT. Luciano é tetraplégico. Há mais de oito anos, ele usa esta cadeira de rodas, mas viu na internet a possibilidade de comprar uma melhor. Então, aproximadamente um ano, eu entrei com um processo pra comprar uma cadeira de rodas pra mim, porque essa daqui, ela é boa, mas já é antiga, eu tenho ela há oito anos. E eu vi num site estrangeiro, da China, em Xangai, uma cadeira que fica em pé, deita, levanta as pernas, que seria melhor pra minha mobilidade. Depois de meses economizando, a tão sonhada cadeira chegou ao Brasil, mas o que era a solução virou um problema. Por se tratar de uma mercadoria que precisa de autorização da Anvisa, ficou parada por 60 dias, o que gerou uma dívida pra ele de 40 mil reais. Então, eu estou sem minha cadeira, porque a cadeira chegou em dezembro, e durante um período, pra desembarassar os papéis, a cadeira ficou no armazenamento. E, depois de um período de três meses, eles estão querendo cobrar 40 mil reais. O despachante do caso afirma que a situação é comum, já que a Anvisa prevê um prazo pra liberação, que não é cumprido. É a burocracia no Brasil, infelizmente. Quando existe um órgão anuente pra importar, nós precisamos ter a anuência. E, por vezes, a própria Anvisa tem aqui, olha, a Anvisa, no comunicado dela, demora 25 dias normal. Só que isso não acontece. É muito raro eles liberarem em 25 dias. Isso vai, como é o nosso caso, até 60 dias. E a guerra agora está com o terminal, porque é muito dinheiro numa armazenagem. É um pallet apenas. Paulo negociou com o terminal de Santos e conseguiu reduzir o valor pra 20 mil reais. Mas, ainda assim, 20 mil reais pra uma pessoa deficiente é muito dinheiro. Valor esse que eu não tenho condições de pagar. Bom, eu estou aqui com a nota da Anvisa. Anvisa, né, eu vou ler, só vou mostrar aqui pra vocês verem que, realmente, eu vou ler o que está escrito aqui, ok? Eu vou ler tudo, tá? É, e, como diz o nobre jurista, em apertada síntese, eles jogam no colo que não sabem de quem. Eles alegam que chegou pra eles a solicitação no dia 8 de fevereiro e no dia 11 já liberaram. Que foram rápidos, tinham um prazo maior, mas que tão logo tiveram conhecimento, cumpriram a obrigação deles. Isso é o que a Anvisa alega. Isso aqui aceita tudo, né? Vocês sabem, ó, eu vou rabiscar aqui, ó, 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 eu vou rabiscar aqui, ó, rabisca. Você faz de tudo aqui, ó. Aceita qualquer coisa, escrever, escrever, aceita, digita, né? Eu quero ver fazer igual nós, matar a cobre e mostrar o pau, eu quero ver. Não vim aqui ainda. Estou esperando uma outra nota deles agora, né? Uma outra nota deles agora. O que está sendo cobrado, gente, é a taxa, tarifa, de permanência. Porque esse bem fica num galpão que é de um particular, que é uma empresa que se chama Bandeirantes, que tem nos atendido muito bem. E a empresa está cobrando uma tarifa que é estipulada, um valor que o governo autoriza a cobrar. A empresa não tem culpa, ao contrário, né? Ela está segurando as pontas, o despachante conseguiu um desconto. O problema está, vou falar com o Luciano daqui a pouquinho, ele está no telefone, está nesse ato de tempo entre quando chega a mercadoria, chega a cadeira de rodas e o tempo depois para que a Anvisa vá lá. Porque está jogando nas costas não sei de quem. Posso afirmar também, porque eu conheço, que a empresa despachante daqui de Rio Preto, Caríbia, eu conheço a empresa, a empresa é séria, experiente, competente, então não é nada de erro cometido pela empresa, eu posso assegurar para vocês, que é uma empresa muito correta, certo? Portanto, temos que descobrir quem é que está fazendo a lambança. Bom, vamos colocar o Luciano. Luciano, está na linha, meu amigo? Boa tarde, Luciano, tudo bem? Alô? Luciano? Alô? Alô? Isso, vai tentando buscar ele lá. Eu quero dar uma informação importante para vocês aí de casa, é que a minha produção ontem, eu pessoalmente liguei, tá? Falei com a senhora Bruna, da Bandeirantes. Eu disse a situação comovente do caso do Luciano, que ele não tem condições de pagar esse valor, e nós estamos tentando, aí é uma tentativa, vamos fazer nossas orações, nossa torcida, estamos tentando um desconto até o abono disso. O Luciano está na linha agora? Sim, estou. Ô, meu querido, tudo bem com você? Tudo. Luciano, onde você mora? Eu moro em São José do Rio Preto. Que bairro aqui de Rio Preto? Eu moro aqui no bairro Palavina. Aqui, na região norte, isso. Luciano, me fala uma coisa, meu amigo. Quando que essa cadeira chegou no Brasil? Eu comprei a cadeira, ela chegou aqui no Brasil em dezembro. Dezembro. Ô, Lu, me fala uma coisa, meu querido. Você é conselheiro tutelar, né? Que eu já sei. Então, você ganha um valor aí que eu sei que é pequenininho. Como é que você conseguiu juntar o dinheiro? E quanto você pagou dessa cadeira? Conta para o pessoal de casa aí. Olha, Luciano, eu demorei um ano para juntar o dinheiro para comprar essa cadeira. E assim, não foi fácil, não, viu? Eu deixei de fazer outras prioridades para mim, né? Para comprar essa cadeira. E quando eu comprei a cadeira, eu paguei 10 mil reais, né? Que eram 2.500 dólares. Só na cadeira. Perfeito. Fora as outras coisas que você gastou, né? Sim, porque eu tive que... Como eu sou tetraplégico, eu tive que pagar uma pessoa para fazer uma procuração para ela pagar a cadeira. Porque eu tinha que fazer transferência. Tive que pagar a pessoa para ir atrás dos papéis para mim. Você mora com quem aí na sua casa? Mora quem aí, Luciano? Mora só eu e minha mãe, já. E vocês que seguram a peteca aí. Tua mãe trabalha também ou não? Não, não. Minha mãe é dona de casa. Então, a tua rendinha ali como conselheiro tutelar é o sustento de vocês? Sim, a minha renda como conselheiro é a renda de casa. Então, eu imagino que seja 40 ou seja 20 mil reais, não tem a menor possibilidade de vocês pagarem isso, né? Não tem, viu? Porque, assim, eu demorei um ano para juntar. E o dinheiro que eu tinha, eu dei tudo na cadeira. E agora você corre o risco, como diz o Caipira, que perder a carroça e perder os burros, né? Porque pode perder até uns 10 mil e não conseguir a cadeira e ainda ficar com a dívida, né? Isso mesmo. Foi isso aí que eu descobri agora. Há umas semanas eu descobri isso, que eu vou ficar sem a cadeira, sem o dinheiro, né? Que era para o meu benefício. E ainda pior ainda, ficar ainda com o nome de vendedor, né? Meu Deus. Meu amigo, continua aí, tá? Quero já te agradecer. Continue aí que você vai ouvir agora o que nós vamos dizer aqui na Hora da Verdade. Acho que você vai ganhar um alento aí no seu coração. Tá certo? Vamos ganhar pelo menos uma luz no final do túnel, tá? Ó, Deus te abençoe. Parabéns pelo seu trabalho como conselheiro tutelar, que eu sei do trabalho que você faz, tá? E conte com a Hora da Verdade. Conte com a nossa audiência aqui para te ajudar a resolver isso, viu? Obrigado. Gente, uma bola preta. Eu vou acabar murchando minha bola azul, porque tá difícil, viu? Vou murchar ela aí. Joga uma bola preta bem grande aí, ó. Bola preta, tá? Para a Anvisa, para a Alfândega, para essa turma toda aí, tá? Gente, eu quero dizer o seguinte. Nós vamos continuar no caso. Eu pedi ontem para a direção da Bandeirantes. Eu vou enviar agora esse programa de hoje. Vocês que têm o Facebook, comentem esse caso. Vamos mostrar essa comoção. Comentem esse caso. Entra na nossa linha da verdade ali. Faz o seu comentário. Faça a sua oração. Faça a sua torcida. Tem duas formas. Vamos tentar em um super desconto. Ou até a bonificação aí, junto ao pessoal da Bandeirantes. Usando a força, a credibilidade da Hora da Verdade e do SBT. E juridicamente, eu quero dizer, quero dizer agora, Luciano. Você acaba, nossa, nossa entidade, eu como advogado, nós já vamos assessorá-lo. Vamos ver juridicamente o que podemos fazer para tentar resgatar essa cadeira e buscar as indenizações com os incompetentes, com as incompetentes autoridades brasileiras que são responsáveis por isso. Porque aqui não tem o menino da onça, não vai ser do rastro dela, tá? Conte com a gente. Dá para colocar a onça que eu abracei aí, que eu prometei? Dá para colocar aí? Coloca a onça. Não dá para pôr a onça aí? Não dá para pôr a onça aí? Olha lá. Eu fui ver a onça. Olha lá. Olha lá. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Nós não temos medo nem da onça. Não vai ser do rastro dela. Tá? Tchau, a paz de Deus. Tchau, a paz de Deus.